Alô, boa tarde. Meu nome é Felipe Sanches, eu sou um dos associados cofundadores do Garoa Hacker Club, um hackerspace em São Paulo. Eu vou falar hoje um pouco sobre algumas atividades que eu tenho feito lá no Garoa que envolvem engenharia reversa de hardware e, de certa forma, envolvem também emulação de sistemas. O tema principal vai ser o projeto MAMI e o projeto MESS, que são projetos correlatos de emulação de sistemas digitais. Eu preciso, antes de mais nada, fazer algumas observações sobre o MAMI e o MESS. O MAMI não é considerado software livre, ele tem alguns problemas de licenciamento. Na verdade, um grande problema de licenciamento, que é a não permissão de uso comercial. Eu, como ativista de software livre, tenho que reconhecer isso como um problema que precisaria ser corrigido. Mas eu gostaria, depois de apresentar essa apresentação como um todo, voltar a esse tema para mostrar para vocês qual é a minha opinião no momento sobre isso. É algo que me incomoda e eu já conversei com alguns desenvolvedores do projeto tentando achar uma solução para isso. Eu tenho algumas outras considerações para colocar sobre essa questão, mas eu queria, primeiro, abordar as outras questões. E, no final, quando a gente abrir para perguntas, eu posso conversar com vocês um pouco sobre o que eu penso a respeito do status atual de licenciamento do MAMI. Mas, como que eu cheguei a me interessar pelo MAMI? Bom, quem aqui já utilizou o MAMI? Provavelmente como jogadores. Quem aqui já olhou para o código fonte do MAMI? Ok, maravilha. O código fonte do MAMI, na minha opinião, é como uma biblioteca, uma biblioteca no senso de biblioteca de livros. É um repositório de conhecimento a respeito de circuitos digitais de máquinas de fliperama, de arcades. Então, de certa forma, é uma forma da gente entender melhor como funcionam esses circuitos dos hardwares antigos. é lendo o código fonte do MAMI. O próprio projeto MAMI se propõe, como principal objetivo, documentar a história do hardware digital de equipamentos de diversão eletrônica. Então, até existe uma observação divertida que eles fazem, que o propósito é documentar o hardware da forma mais precisa e fiel possível. O fato de que isso, tipicamente, resulta na possibilidade de jogar jogos, é apenas uma consequência divertida do processo. Mas o objetivo do projeto é a documentação dessas placas-mães. Bom, eu queria estudar como funciona a emulação, porque a emulação é um tema que me interessa muito. Gostaria de entender melhor como funciona, como se constrói um emulador. E também pelo gosto que eu tenho por eletrônica digital. Então, eu queria aprender mais sobre eletrônica e eu queria aprender mais sobre emulação de dispositivos. Eu comprei uma placa de um arcade antigo, chamado Gunsmoke. Essa é a placa-mãe do arcade. É um jogo da Capcom, de 1985. Eu comprei a placa-mãe porque eu sabia que esse jogo já era emulado pelo MAMI. Então, eu poderia olhar para o código fonte do MAMI. E por meio daquela documentação, que é o código fonte do MAMI, eu poderia, em paralelo, estudar o circuito eletrônico daquela placa que eu peguei em mãos. E observar na descrição dos drivers, no código fonte, qual é a... É quase como um esquemático, certo? O código fonte do MAMI é equivalente, quase equivalente ao esquemático. Não chega a ser equivalente ao esquemático, porque ele não dá todos os detalhes de qual capacitor foi utilizado como filtro de tensão para estabilizar a tensão de alimentação dos chips. Isso não está descrito no código fonte do MAMI. Mas a estrutura principal do sistema é descrita de forma bem clara no código fonte do MAMI. E eu queria ver um sistema e ver um emulador e entender como se faz um emulador. E, ao mesmo tempo, como se implementa em hardware dispositivos como placas de vídeo, sistemas de som, sistemas com múltiplos processadores. Eu queria entender mais de eletrônica digital também. Então, eu comprei essa placa e passei a olhar para o código fonte da emulação dessa placa que já existia no MAMI. O sistema principal dessa placa contém dois processadores Z80. Então, um processador é o processador principal que tem a lógica de controle do jogo. Contagem de pontos, lógica mesmo de funcionalidade do jogo. E o processador secundário toma conta de controle dos chips de som. Então, você pode ver ali que ele tem dois chips da Yamaha. Esses dois chips de som, debaixo de onde estão as labels, duas vezes Yamaha, são chips. Esses dois chips aí são dois chips iguais. Cada um deles provê um sistema de síntese de áudio. E eles são controlados por meio de escritas em registradores. Então, tem alguns pinos dele aí que são um barramento de dados. E você consegue escrever valores nesses pinos, fazendo a escrita de configuração dos registradores desses chips. Esses chips tem datasheets que explicam como eles funcionam. Nem todos tem datasheets, na verdade. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm que correr atrás de achar um scan de um datasheet antigo. Ou, às vezes, não existe o datasheet. Existe um datasheet de um chip parecido. E as pessoas têm que chutar quais são as diferenças, tentar entender o que... A partir daquele ponto de partida de um chip parecido, o que mudou. Então, envolve um pouco de engenharia reversa também, para entender o funcionamento de alguns desses chips que não têm datasheet. Mas, enfim, são dois chips iguais que fazem síntese de som. E eles são controlados por essa CPU secundária. Então, o barramento de dados que eu falei está mapeado nesse Z80 secundário. Tem aqui dois chips de RAM, que é a memória RAM de cada um dos processadores. E tem duas EPROMs. Uma EPROM tem o código binário que é executado pela CPU secundária. Que é esse chip com a etiquetinha 2. E o chip com a etiquetinha 1 não é o código da CPU primária. Na verdade, está em outro lugar na placa. Esse aqui são estruturas de dados, de imagens, de caracteres. Então, você tem uma placa de vídeo, onde, para cada letra, de uma string de texto, por exemplo, ele tem uma representação gráfica. Aqui tem os mapas de bits, dizendo o que é pixel ligado e pixel desligado, para formar uma imagem da letra A, a imagem da letra B. Tem a fonte aqui dentro. Mas não só a fonte, mas alguns jogos, inclusive, usam esses caracteres, que a gente costuma pensar como texto, usam como elementos gráficos. Então, você tem um caractere que é o desenho de uma carinha, ou que é um desenho de um pedaço de uma curva de alguma coisa. E daí, com a combinação de vários caracteres, você forma uma imagem maior. Então, é possível fazer esse tipo de coisa também. Bom, essa é a parte da placa que tem o sistema principal. Como que eu aprendi sobre isso? Eu aprendi sobre isso olhando para o código-fonte do MAMI. Então, se a gente dá uma olhada aqui no MAMI, a gente tem... O MAMI tem um arquivo de código-fonte C para cada placa-mãe suportada. E esses arquivos são chamados, a nomenclatura, dentro do projeto MAMI, e isso é um driver. Esse driver, ele tem a descrição da interconexão dos chips, dos elementos principais, dos dispositivos principais, dentro da placa-mãe. A emulação... A estratégia técnica utilizada para a emulação do MAMI, é uma estratégia muito interessante. Eles têm um emulador para cada CPU suportada, para cada CPU que é utilizada em uma placa. Então, o Z80 era uma CPU muito popular na década de 80. Então, tem um emulador de Z80. Então, todos os jogos que utilizam um processador Z80, instanciam o emulador de Z80 no seu driver. No caso dessa placa aqui, se a gente procurar por mainCPU, a gente acha um trecho do código do driver, que diz machineConfigStart, é o início da configuração da máquina. Então, ele tem, olha lá, machineConfigurationCPUAdd, mainCPU é o nome, é um string que ele usa para se referir com mais facilidade a esse chip em particular, Z80 é qual emulador ele vai instanciar. E 4, aqui, 40000 é 4 MHz, é o clock desse processador. Então, ele vai emular um Z80 com 4 MHz. Ele também adiciona um program map, significa que esse Gunsmoke underscore map é uma estrutura de dados que representa o mapeamento de memória dessa CPU. Então, antes da gente ver o que é esse mapeamento de memória, eu só vou mostrar mais uma coisa, que é CPU V-Blank Interrupt Driver. Screen é uma tela, é o modo de vídeo que ele vai descrever lá mais para baixo, mas ele diz que, basicamente, a Interrupt Request 0 do Z80, que é a única, na verdade, o pino de requisição de interrupção do Z80 é pulsado a cada V-Blank, que é o sincronismo vertical da tela. Então, toda vez que a tela termina de desenhar, ele faz o sincronismo para ir para o próximo frame, quando o canhão de elétrons está se preparando para desenhar o próximo quadro, é um momento em que a placa de vídeo manda um sinal para o processador e pulsa o pino de interrupção. Então, isso faz com que seja executada uma chamada ao vetor de tratamento de interrupções do Z80. E essa é uma técnica típica utilizada pelos videogames antigos, ou por hardwares, computadores e etc., para sincronismo de tempo. Você tem um clock central e tem uma interrupção casada com o ritmo de quadros do vídeo, de modo que, quando acontece uma interrupção, é o momento ideal para você fazer operações de desenho da tela, por exemplo, para minimizar ou evitar efeito de flickering, quando as imagens ficam piscando. Então, se você desenhar bem rápido nesse período, na hora que a placa de vídeo for ler o próximo quadro, ele já vai estar devidamente armazenado na tela, na memória de vídeo, e, portanto, a imagem não vai ficar piscando com metade de um sprite desenhado, enquanto não terminou de desenhar a outra. Então, essa é uma técnica boa de você ter um ritmo constante também de execução. Porque, como a interrupção acontece a cada novo quadro, e os quadros são sempre a uma certa frequência, que é a frequência do vídeo, então você tem uma frequência de execução do loop principal do seu programa também, no mesmo ritmo. Então, eles casam aí o sinal de interrupção, o sinal de V-blank com uma interrupção no processador principal. E aí, a gente, normalmente, os jogos têm um loop principal, o início do jogo, o início do programa, faz algo muito básico de inicialização do sistema, e fica num loop infinito, e, na verdade, é o tratamento de interrupção que roda a rotina, a cada rotina, a cada novo quadro, roda-se uma rotina. Bom, a mesma coisa que a gente tem embaixo para a CPU de áudio, que também é um Z80, então aqui você vê que ele instanciou duas vezes o emulador de Z80. Ele está emulando simultaneamente o processador Z80 duas vezes. Só que com um clock diferente. A CPU de áudio tem 3 MHz. Então, você percebe que, olhando para isso aí, eu consigo muito rapidamente entender qual é o layout principal desse sistema. Eu consigo escrever software para esse sistema, só de olhar essa descrição. É uma descrição semântica, clara, de quais são os elementos em jogo, qual é o mapeamento de memória, qual é a frequência de execução, quais são as características de interconexão dos chips, de modo que é praticamente um guia de programação para essa plataforma. E a mesma coisa, tem um sound map, que é o mapa de memória, para cada endereço de memória, qual dispositivo está mapeado em cada faixa de memória, e outra conexão aqui, um sinal de interrupção também. Bom, mais para baixo, ele tem a descrição do hardware de vídeo, que ele disse que é uma tela raster, 60 Hz, tem toda a resolução, paleta de cores, tem várias características sobre o hardware de vídeo, paleta de cores, hardware de som, então ele tem aqui um speaker mono, chamado de mono, essa palavra mono é o nome desse dispositivo dentro do sistema de emulação, e aí ele adiciona um YM1, é o nome, mas isso aqui é o nome do emulador, YM2203, é o emulador do chip de som da Yamaha, que é utilizado nessa placa, é um Yamaha2203, e ele instancia dois, está vendo? Ele instanciou dois emuladores desse chip de som, porque são esses dois caras aqui, são esses dois Yamaha, e ali os dois 1080. E acabou a configuração principal do sistema, e aí depois ele tem as ROMs, mas isso a gente vê depois. Como eu estava dizendo, as CPUs têm estruturas de dados que demonstram, descrevem o mapeamento de memória do dispositivo, então vamos ver a CPU de áudio, vamos ver aqui o Sound Map. Bom, Address Map Start, Sound Map, ele está dizendo que é um barramento, um espaço de programa, um barramento de 8 bits, e ele está dizendo aqui para mim, Address Map Range, então é essa faixa de endereço de memória, do endereço 0 até o endereço 7FFF, que é basicamente metade do endereçamento de 16 bits do user 80, está mapeado em ROM. Então aqui, Address Map ROM significa tem ROM aqui. Quais ROMs, qual é o conteúdo do software que é carregado aí, é descrito em outra parte do driver. Mas basicamente aqui ele vai emular, que o sistema está fazendo leitura de chips de memória ROM. E no bloco de memória seguinte, de C00 até C7FF, a gente tem um chip de memória RAM. Então escritas aí, o emulador já vai tratar como um bloco de memória RAM normal. As coisas interessantes acontecem aqui. No endereço C800 até o endereço C800, ou seja, é uma faixa de endereço que tem um endereço só. Nesse endereço específico, a gente tem um tipo diferente aqui de declaração, que é Address Map Read. Isso aqui significa que toda vez que o processador fizer uma leitura neste endereço de memória, o emulador irá executar este callback. Isso aqui é uma função implementada em C, que emula o dispositivo que está mapeado naquele endereço de memória. No caso aqui, pelo nome a gente até vê, Soundlet Byte Read. Então significa que quando o chip de som lê desse endereço, ele está lendo uma mensagem vinda do processador principal, e é assim que os dois processadores se comunicam. É assim que o processador principal, que está lá calculando a lógica do jogo, vai mandar uma mensagem para o processador de som, dizendo, ei, toca para mim a música número 7. E aí tem uma lista de músicas lá, ou efeitos sonoros, e o processador de som vai ler desse endereço qual é o número da música, que poderia ser um valor default, que não está claro aqui para mim qual é, mas poderia ser, sei lá, FF, significa não estou pedindo nada, e quando for algo diferente de FF, pode ser o número da música que deve ser tocada, ou do efeito sonoro que deve ser tocado. E a partir disso, o processador de som vai executar um algoritmo de ler uma estrutura de dados que representa a partitura de uma música, e ir coordenando, temporizando, nota por nota, os comandos que ele deve escrever nos registradores dos chips de som, para de fato executar essa música. Então, esse trabalho entediante de ficar o tempo todo controlando os chips de som para temporizar a execução de uma partitura musical, é um trabalho que o processador principal não quer fazer, porque o processador principal precisa ter tempo livre para se preocupar com a lógica principal do jogo. Então, isso é um design pattern de hardware. Isso é uma prática típica que praticamente a maioria, ou talvez todos, mas a maioria com certeza, dos dispositivos de videogame, arcade, e talvez até mesmo alguns computadores pessoais, utilizavam na década de 80, 90, para fazer sistemas de som, e o sistema principal isolados. A gente pode até pensar nessa CPU secundária, como um driver de som, porque toda a rotina de tratamento de áudio está isolada no trabalho de um processador. É como um processo no sistema personal hoje, multitarefa. Aqui é um sistema que não é multitarefa, mas as tarefas são delegadas para chips dedicados. Bom, e a gente tem também outras duas faixas de endereço, que é do endereço E000 até o endereço E001, que são dois endereços, e a gente tem address map dev write, então isso aqui significa que é um dispositivo emulado, que está conectado naqueles dois endereços, e quando houver escrita nesses dois endereços, essas escritas devem ser repassadas para o emulador daquele dispositivo. Qual dispositivo é esse? Tem aqui, entre aspas, o nome do dispositivo, é o chip de som. Então, esses dois endereços de memória são os endereços onde, se eu fosse um desenvolvedor de um jogo para essa plataforma, eu escreveria no meu código-fonte uma escrita nesse endereço de memória, caso eu quisesse mandar um comando de toque tal nota musical. Porque é por esse endereço de memória que eu me comunico com o... Eu preciso de bateria. Obrigado. É por esse endereço de memória que você manda mensagens para o processador, para o chip de som. Beleza. Então, sabendo disso, a gente pode desenvolver novas aplicações para essa plataforma. Então, é uma forma da gente entender como funcionam... Ok. Como funcionam esses dispositivos. Bom, voltando para as fotos da placa, então aqui está o sistema principal. Como eu disse, o software que roda na CPU principal não está nessa foto, está em outra parte da placa. Então, aqui você tem três EPROMs, que são três chips de memória, onde está o código-fonte, o código-fonte, não, o arquivo binário executável da CPU principal. E do lado, então, o 3, 4 e 5 são as memórias que têm juntas, têm o binário completo. E esse quarto chip à direita aí é uma memória RAM. É a memória RAM. Bom, as placas de arcade, aqui é uma gambiarra linda que eu vi. As placas de arcade costumavam ser padronizadas para prover interoperabilidade entre gabinetes de fabricantes diferentes. Então, existiu o padrão JAMA, que é Japanese Amusement Machinery Manufacturers Association, que é um padrão de pinagem, dizendo para esse conector aí, cada um desses pinos tem uma função. E todos os jogos, idealmente, seguiriam esse padrão JAMA, para você poder ter um gabinete de fliperama e poder remover uma placa de um jogo, fincar a placa de outro jogo e todo o resto funcionar. Isso era interessante para os fabricantes, então, os fabricantes faziam isso. Mas, antes da introdução desse padrão, haviam outras placas que ainda não usavam o padrão, porque o padrão não existia. Bom, eu também não conheço direito a história, não sei se alguma vez deixaram de seguir o padrão de propósito, mas eu não conheço tão a fundo a história. Mas o fato é que esse jogo em particular, o Gunsmoke, não era uma placa JAMA. E a placa que eu comprei, no Mercado Livre, eu acho, era uma placa com essa gambiarra aí, que eu concluí que é uma adaptação da placa original, convertendo ela para o padrão JAMA. Então, o cara cortou as trilhas e soldou fios, reordenando a pinagem da placa, para compatibilizá-la com o padrão JAMA e poder usar em outros gabinetes. Naturalmente, essa é uma placa velha, de 1985, tem esse fio verde que está indo lá para cima, a solda está danificada, então a gente precisa ressoldar esse fio no lugar certo, para que a placa volte para funcionar. Observando, levantando parte do esquemático, eu já descobri onde é o lugar certo de soldar. Esse fio é o fio que carrega um dos sinais de componente de vídeo, RGB, vermelho, verde, azul. E ele está solto. Então, se você ligar essa máquina, ela vai ter uma componente faltando. Eu fiz essa previsão de que se eu ligasse, eu acho que a componente vermelha ou alguma coisa assim não apareceria, iriam aparecer só as outras componentes de cor. E aí um amigo meu tem um setup pronto para encaixar o fliburama, ele encaixou e falou, é, você estava certo. Realmente ficou com as cores faltando vermelho. Então, é gratificante a gente pegar uma placa e conseguir entender como ela funciona. Parte desse entendimento de como a placa funciona vem do acesso à documentação técnica da placa. Coisa que tipicamente o fabricante não fornece. Existem casos em que o fabricante fornece o service manual, que seria um manual de serviço, um manual de manutenção, para os técnicos fazerem reparos em placas. E aí, normalmente, os manuais de serviço vêm com o esquemático também do dispositivo eletrônico. Nem todo dispositivo tem isso. Antigamente era mais comum. Hoje em dia é cada vez menos comum. Porque hoje em dia os sistemas são cada vez mais integrados e mais miniaturizados e muitos sistemas dentro de um único chip. E, em geral, o que acontece é que o cara te fala, ah, queima outra placa. Vai ter que pagar 800 reais para uma placa nova. Então, é cada vez menos comum fazerem reparo em placas e o técnico olhar para o esquemático e entender qual é a interconexão e o fluxo de dados e informações na placa pela miniaturização e por essa lógica de jogar fora e comprar outro novo. Bom, aqui tem um detalhe interessante dessa placa que o hardware de vídeo da placa não é discreto, não é integrado em um chip de vídeo. Existem os dois chips de som da Yamaha que fazem todo o processamento de áudio, mas o processamento de vídeo, a composição de qual pixel aparece em qual lugar na tela é calculada por um circuito de muitos chips discretos da família 7.4, que é portas lógicas, MOOCs, DEMOOCs, registradores, etc. Então, o circuito discreto da placa de vídeo é visível a olho nu e você pode pegar um multímetro no modo diodo, modo de teste de continuidade e colocar em um ponto da placa, em outro ponto da placa e se apitar, é porque tem uma trilha conectando aqueles pontos. Então, você consegue levantar o esquemático, mesmo que o fabricante não te forneça o esquemático, você pode descobrir o esquemático empiricamente, observando as interconexões dos chips e redesenhando o esquemático. A placa de vídeo está exposta. Então, aqui é um trecho que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a paleta de cores da placa de vídeo. Então, depois que toda a decisão de qual sprite, qual tile, qual caractere vai ser posicionado com qual conteúdo em cada parte da tela, a placa, o hardware de vídeo chega à decisão final de que tal coordenada tem a cor número 15. E a cor número 15 é a cor de uma paleta de cores. Uma paleta de cores basicamente é um conjunto de números onde cada número corresponde a uma cor. Então, cada número corresponde a uma trinca de intensidades de vermelho, verde e azul. Então, essa tradução do número, o índice da cor na paleta de cores com a cor de fato é feita por três chips de memória. Então, esse aqui, aquele e o próximo. Esses três chips que eu mostrei são três memórias. Cada posição de memória desses chips armazena quatro bits. e ele tem 256 endereços de memória. Então, você entra com um valor de oito bits, que é algo entre zero e 255, e o resultado é a leitura de um valor armazenado naquela memória que é um número de quatro bits, que é a saída. Então, o que entra é o índice do número, o índice da cor na paleta de cores. Então, o mesmo número entra no barramento de endereço dos três chips de memória. e cada um deles contém as intensidades de cor vermelho, intensidade de cor verde, intensidade de cor azul, de todas as cores da paleta. Então, os dados que saem desse chip simultaneamente, quando você introduz o índice da paleta, são as intensidades, só que como números binários de quatro dígitos. Quatro dígitos binários. Quatro bits. Esses quatro bits são informação binária em nível TTL, nível de 0 ou 5 volts, que é verdadeiro ou falso. Você precisa converter esses quatro bits para cada componente de cor em um nível de tensão elétrica proporcional à intensidade daquela cor. Porque é isso que vai ser passado para o monitor. Então, essa conversão é feita por um dispositivo chamado conversor digital analógico. Entram quatro sinais lógicos nesse conjunto de resistores. O R1 até o R4 ou o R5 até o R8 ou o R9 até o R12. Então, são três conjuntos de quatro resistores. Esses quatro resistores são um conversor digital analógico. E na outra ponta deles sai um nível de tensão que é proporcional. Na escala de 0 a 5 volts ele é proporcional àquele valor. E com isso você tem três níveis de tensão que saem daqui que vão para o conector da placa. E ali no conector da placa isso vai ser conectado num monitor CRT. E esse monitor CRT vai exibir um ponto luminoso com a cor selecionada. Então, esse tipo de entendimento você só consegue ter esse tipo de entendimento mão na massa. Pega a placa analisa estuda olha o código de fonte do MAMI lá tem um lugar onde ele tem o conteúdo dessas três memórias e diz essas três memórias correspondem à paleta de cores. Então, de certa forma isso é documentação e preservação da história dessas placas. Ao lado ali você vê Deep Switches. Essa foto não é da mesma placa mas é uma foto mais visível. Na verdade ali no canto superior direito você tem Deep A e Deep B. Deep Switches são esses conjuntos de chavinhas cada chave corresponde a um bit e é por aí que o operador do equipamento seleciona as configurações de nível de dificuldade do jogo então ele pode ter duas chavinhas daquela que correspondem a dois bits que selecionam ligado zero, um, dois ou três que são níveis de dificuldade. Pode ter quantas fichas você coloca para jogar um jogo quantos créditos você ganha para cada ficha colocada pode ter proporções diferentes e várias outras configurações ou se o jogo é horizontal ou vertical se você coloca o monitor deitado ou o monitor em pé alguns jogos suportam esse tipo de reconfiguração e etc. E essa é uma foto mais fácil de ver mas é de outra placa. E esse tipo de coisa está descrito também no emulador então o código fonte do emulador me diz port start DSW Deep Switch 1 eu tenho dois Deep Switches então Deep Switch 1 tem os padrões de bits e quais são as opções então por exemplo uma vida em bônus você ganha ao fazer 30 mil pontos depois 80 mil e depois a cada 80 mil ou essas outras configurações de vidas bônus modo de demonstração tem um bit ali que se você mudar ele fica no modo de demonstração e tem várias configurações e isso descreve esse layout então é mais um trecho de documentação de como funciona um dispositivo bom essa é a placa completa então como eu disse de um lado você tem o sistema principal que era aquilo que a gente viu os processadores e do outro lado o resto que é a placa de vídeo na verdade um pedaço da placa de vídeo pula para a placa principal também mas isso é para vocês terem noção da complexidade desses sistemas e o quão visível é o funcionamento desses sistemas em termos de a olho nu você pode ver a interconexão dos componentes essa aqui também é de outra placa é a CPU Motorola 68000 é um processador principal de alguns sistemas aliás é uma configuração clássica muitos jogos usam o Motorola 68000 como processador principal e o Z80 como processador de som é uma decisão que foi propagada por muitos designers e muita gente tinha habilidade de programação em assembly de Motorola e Z80 enfim bom isso é o Meepron e como é o que a gente faz para programar um sistema novo ou descobrir o que está programado em um sistema antigo a gente precisa ler o conteúdo da Cepron para saber qual é o software que estava originalmente instalado em uma placa para poder fazer engenharia reversa entender mais a fundo o que ele fazia ou a gente pode gravar um conteúdo novo num chip desses para a gente instalar um programa novo nessa plataforma para fazer a leitura e a gravação você precisa de um dispositivo um gravador ou leitor de EPRONs eu descobri esse gravador que me parece a melhor solução até agora em termos de praticidade e flexibilidade é a melhor ferramenta que eu tenho em mãos para fazer o meu trabalho as memórias EPRON no caso aqui ela tem uma janelinha está vendo que tem um vidrinho e você vê o chip lá dentro essa janelinha a ideia é que você coloque uma etiqueta para protegê-la porque ele é um chip de memória que é apagável por ultravioleta então se você colocar um banho de luz ultravioleta durante uns 5, 10 minutos uma luz intensa os bits dessa memória todos mudam se não me engano para 1 ele reseta tudo para 1 porque não tem como apagar uma memória você só pode reconfigurar ela toda para 0 você não apaga a memória a memória sempre está guardando alguma coisa então você reconfigura todos os bits se não me engano para 1 e de 1 para 0 você consegue eletricamente mudar então você não consegue eletricamente levantar o bit mas você consegue abaixar o bit para 0 então o processo é você pegar um chip desses colocar num apagador entre aspas de EPRON que vai deixar tudo homogeneamente em bits 1 e depois você pluga esse chip num dispositivo como esse e consegue carregar um programa para ele essa carga é feita por meio de uma porta USB então essa é uma das razões de eu gostar muito desse dispositivo porque é muito fácil de interfaciar entretanto havia um problema esse dispositivo era operado por um software proprietário chinês do próprio fabricante então tem toda uma história longa que eu acho que não vai dar para contar aqui mas em resumo alguém na Ucrânia fez engenharia reversa desse dispositivo descobriu o protocolo de carga de firmware e e e o protocolo de requisição de leitura e escrita do dispositivo e escreveu um software livre está no GitHub o código fonte um software livre command line para controlar esse dispositivo então com isso eu consigo fazer leituras e gravação de de prons tá alguém conhece isso aqui tá o Pichotosco é um personagem criado por um amigo nosso participante do Garoa Hacker Club o primeiro slide eu mostrei aquela atividade de retroprogramação é basicamente uma atividade que eu faço toda segunda-feira no Garoa Hacker Club um hackerspace em São Paulo e o Tony DeMarco é um dos associados do Garoa e ele criou esse personagem que ele grafita pela cidade de São Paulo não sei se em outras cidades também mas pelo menos São Paulo tá lotada de desenhos do Pichotosco que é esse jacarezinho aí e ele de certa forma acabou sendo incorporado na cultura hacker nacional de modo que o passaporte hacker tem um Pichotosco na capa e a gente gosta de usar o Pichotosco em tudo quanto é coisa que a gente faz é divertido não sei porquê mas a gente acabou incorporando o personagem no folclore hacker então eu resolvi que eu queria fazer uma prova de conceito e utilizar o conhecimento adquirido pela leitura do código fonte do Mami pra implementar um programa novo pra rodar numa placa dessas então eu comecei a desenvolver um jogo que rode na placa do Gunsmoke eu vou mostrar pra vocês aqui é primeiramente eu vou rodar o próprio Gunsmoke peço perdão é um software proprietário que eu vou rodar aqui porque o Gunsmoke é o binário original do jogo que a gente não tem código fonte mas pra critério de demonstração das capacidades gráficas do hardware eu vou executar o software proprietário original que rodava no hardware quando você boota o Mami ele te dá uma mostra metadados do equipamento então aqui aqui a gente tem Gunsmoke 1985 Capcom qual é o driver no código do Mami que emula essa placa duas CPUs dois tipos de som vídeo resolução etc e aí vamos rodar desculpa gente eu estou rodando o Gunsmoke com as ROMs já alteradas enfim na verdade isso é o Gunsmoke rodando o software original mas com os gráficos alterados já porque eu fiz modificações eu tinha esquecido eu não tenho aqui as ROMs originais mas enfim é mais ou menos isso e agora eu vou rodar o programa o software livre que eu desenvolvi pra rodar nessa placa é simples gente mas é só uma prova de conceito uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que quando se desenvolvia aplicações jogos etc era muito comum antigamente o hardware e o software serem desenhados simultaneamente projetados por um propósito específico existe um existe um hardware um arcade específico que é muito interessante que o designer do jogo queria proporcionar uma experiência sonora específica ele queria tocar 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 taifuga em re menor de johan sebastian bach em uma versão eletrônica como música do jogo e pra isso ele precisava da execução de muitas notas simultâneas então ele projetou a placa vamos ver como ele projetou a placa o nome do jogo é giros e aqui a gente pode ver a configuração básica da máquina tem uma cpu z80 um microcontrolador motorola 6809 outra cpu z80 e uma outra cpu intel 8039 tem 4 cpu na placa enfim o hardware de vídeo etc e o hardware de som tem um ay8910 que é um chip de som outro mais outro mais outro mais outro cinco desses e cada um deles provê três canais de áudio então três canais de áudio vezes cinco quinze canais de áudio simultâneos então ali e parte disso vai pra um speaker parte vai pro outro então ele tem estéreo com polifonia de dez canais quinze canais então o design do hardware foi pensado em conjunto com o design do software isso é um pedaço da história que aí vem aquela questão que eu abri a palestra dizendo o MAMI não é software livre essa é uma das razões pelas quais eu acho problemático simplesmente cair em cima dos desenvolvedores do MAMI e dizer vocês precisam mudar a licença eu preciso reconhecer aqui que a licença do MAMI é problemática ela não não é software livre eu desencorajo que as pessoas desenvolvam software com licenças como a do MAMI mas ao mesmo tempo eu participo do desenvolvimento do MAMI então o que eu Felipe Sanches faço na minha incapacidade de eu tomar a decisão de mudar a licença do MAMI é todo o patch que eu envio pro MAMI com a correção da emulação de algum sistema eu envio com uma licença dupla dizendo ok pode incorporar no MAMI de acordo com a licença atual mas eu também disponibilizo esse mesmo código pelo menos tudo que é da minha autoria disponibilizo também sob a licença GPL versão 2 ou posterior de modo que se algum dia todos os outros desenvolvedores fizerem o mesmo gesto teremos alcançado o consenso de mudar a licença para uma licença livre e encorajo os outros desenvolvedores a seguirem o mesmo ato você não precisa ter uma mudança atômica onde todos os desenvolvedores se encontram num quarto apertam as mãos e falam agora nós vamos dizer que nós queremos uma licença livre eu digo de antemão que pode usar o meu código como uma licença livre e encorajo os outros desenvolvedores a fazerem o mesmo ao mesmo tempo eu acho problemático a gente querer forçar que haja essa mudança de forma muito enfática porque isso pode minar o trabalho maravilhoso que esses caras estão fazendo independente do problema de licenciamento a quantidade gigantesca de conhecimento a respeito de sistemas digitais que esses caras estão produzindo eu não queria ver eles pararem de fazer isso entende nem que eu tenha que olhar para o código fonte do MAMI como um livro impresso em papel e tratar aquilo como dado mas é dado de informação a respeito da história da computação um outro projeto que eu não deveria ter falado mas o tempo não me permitiu que eu até coloquei um slide aqui não, não coloquei um slide foi por isso que eu não falei mas o projeto MAMI emula arcade existe um outro projeto chamado MESS que ele utiliza a mesma base de código de emulação de chips específicos para emular qualquer outra coisa que não seja arcade então existem emuladores de impressoras matriciais emuladores de máquinas de comprar refrigerante enfim forno microondas eu estou exagerando um pouco mas conceitualmente qualquer dispositivo digital poderia ser emulado por meio desse framework de emulação e uma vez emulado aquilo pode servir de ambiente de desenvolvimento para você criar uma aplicação e depois quando ela estiver pronta pegar o binário e gravar no EPROM e fincar na placa e pôr para funcionar é uma forma mais ágil do que você simplesmente ficar o tempo todo que você compila um binário gravando apagando a EPROM gravando a EPROM fincando a EPROM na placa ligando a placa e vendo se funciona então do ponto de vista de ambiente de desenvolvimento é algo maravilhoso para a gente conseguir se apropriar da pilha de lixo dos hackerspaces por exemplo você tem um potencial educacional gigantesco naquela pilha de lixo que ninguém sabe como funciona você pega uma placa e a partir do momento que você tem essa concepção de que sim é possível se apropriar do funcionamento desses dispositivos é possível entender na marra mesmo que o fabricante não nos diga como funciona a gente pode descobrir sim aí você tem uma abordagem diferente quando você olha para uma placa no lixo mais importante do que isso eu não posso deixar de falar do projeto do Linux Libre nós temos um problema real político até agora eu falei de diversão falei de coisas que me excitam tecnicamente mas existe uma causa política que o tipo de habilidade necessária para fazer a emulação o MAMI por exemplo emula 30 mil sistemas tem 30 mil drivers tem 30 mil placas emuladas o tipo de força intelectual que trabalha nesses projetos tem as habilidades raras que são necessárias para a correção do problema que o Linux Libre o Alexandre Oliva está aqui um mantenedor do projeto Linux Libre o problema apontado pelo Linux Libre é um problema político é o problema de que nós temos hoje no kernel Linux firmwares proprietários ou seja pedaços de software proprietário que são carregados em dispositivos que não são necessariamente a CPU principal do sistema mas o funcionamento dos periféricos depende desses firmwares e esses firmwares são proprietários e portanto a gente não sabe o que eles fazem e portanto eles podem agir contra a nossa vontade então o movimento do software livre não terá cumprido sua meta de correção do problema social que é o software proprietário enquanto nós não nos livrarmos dos firmwares proprietários utilizando hardwares que funcionam dispositivos de hardware que funcionam sem a necessidade desses firmwares proprietários ou escrevendo substitutos livres para esses firmwares a capacidade de escrever um substituto livre para um firmer a habilidade necessária é a habilidade de engenharia reversa que esses caras têm eu acredito que é necessária a formação intelectual a capacitação de um exército de programadores hackers capazes de fazer engenharia reversa dos dispositivos modernos para entender como eles funcionam destrinchar seus protocolos secretos e escrever aplicações livres como o ucraniano fez e isso é um ato político e eu entendo que por mais que seja um ato político em prol do software livre talvez o MAMI como software quase livre software proprietário software que tem código fonte disponível mas não permite uso comercial talvez este rigor no licenciamento do MAMI seja um tiro do pé talvez seja mais interessante utilizarmos esse conhecimento por mais que tenha seus problemas de licenciamento utilizar esse conhecimento e essas pessoas e essa habilidade para levar adiante para multiplicar por 10 multiplicar por 100 multiplicar por mil o número de pessoas com essas habilidades porque são importantes para a gente atingir o nosso objetivo político com isso eu abro para perguntas e a gente só tem um minuto então se não dá para responder aqui eu estou livre no corredor para a gente conversar Olá boa tarde boa tarde eu trabalho já há alguns anos com Dozbox que tem outro ótimo que tem uma semelhança bem grande em relação a emulação do hardware ali bem interessante e conheço já há muito tempo também o MAMI tem uma gosto muito do software me baseando no propósito dele existem dois games em especifico que eu percebi uma diferença bastante grande em relação a a forma como o jogo interage com o meu hardware emulado em comparação com o hardware real por exemplo percebi que a partir da palestra de hoje que é muito simples de resolver o meu problema como por exemplo dois games Cadillacs and Dinosaurs roda muito bem nas configurações padrões de configuração do arquivo do hardware porém o Cruising USA não eles rodam na mesma placa ou não? acredito que não fisicamente acredito que não porque um funciona bem com a configuração padrão e o outro roda extremamente devagar Ok na verdade existem isso é uma coisa que eu não citei mas existem famílias de placas mães sistemas de game criados pelos fabricantes que são utilizados por vários games então era comum a criação de um hardware para um jogo mas com o passar do tempo passou a ser comum a criação de uma plataforma como o CPS1 da Capcom para rodar 20 jogos diferentes e daí depois esses 20 jogos diferentes demonstravam a necessidade de alguma evolução técnica e aí criava-se o CPS2 o CPS3 que tinham outras habilidades outras características e aí uma nova família de jogos então existe a possibilidade dos dois rodarem na mesma placa mas pode ser que sejam placas distintas a questão da performance o projeto MAMI não tem o propósito de ser o melhor emulador em termos de performance o projeto MAMI tem o propósito de ser documentação do hardware se for necessário ter uma emulação precária em termos de performance mas por fazer a emulação da forma mais fiel e precisa e mais clara no ponto de vista de documentação do que o hardware de fato é eles vão fazer assim eles abrem mão da performance em prol da claridade da clareza e da precisão a fidelidade outra coisa que foi muito importante você ter citado isso porque me fez lembrar que o a placa da Capcom CPS1 CPS2 CPS3 uma das coisas que elas implementavam era uma coisa muito triste que é uma técnica de criptografia do arquivo executável do programa do jogo e o programa é armazenado criptografado e a chave de criptografia fica dentro do processador numa memória RAM alimentada por uma bateria se você tentar fazer o dump desse programa ou extrair a chave você acaba desligando o dispositivo e a chave vai pro saco e nunca mais funciona porque ele não consegue mais criptografar porque a memória RAM apaga quando tira a alimentação a alimentação é de uma bateria depois de cerca de 10, 15 anos as baterias acabam e os jogos param de funcionar então esse é conhecido como o problema da dead battery que são as baterias suicide battery que são as baterias suicidas que depois de um tempo o sistema parar de funcionar então para conseguir fazer funcionar a emulação desses dispositivos os caras tem um conhecimento inclusive de engenharia reversa de dispositivos criptográficos a ponto dos caras desenvolverem ataques de quebra e extração de chave secreta então são caras muito, muito habilidosos em engenharia reversa e assim eu acho muito valioso o trabalho que eles fazem como documentação da história da computação não só de videogames mas também de computadores antigos o Apple 2 está emulado todos esses computadores clássicos o TX0 o primeiro computador dos hackers do MIT está emulado o PDP1 e etc só que ao mesmo tempo eu acho que é um pouco de um desperdício de capacidade técnica que poderia estar sendo canalizada em prol de coisas mais importantes então assim por exemplo a questão da engenharia reversa de firmas proprietárias então assim eu não quero não quero julgar o que a pessoa vai fazer com o tempo dela mas assim eu sinto que existe potencial técnico ele poderia ser canalizado para coisas importantes que a gente precisa desse tipo de habilidade você discutia o vídeo de giros que pretendia jogar sim sim então acabou o tempo eu vou por 5 segundos mostrar o ambiente sonoro das 15 notas simultâneas do giros sim então daí 4 processadores 5 chips de som tem como tocar som aqui? isso aí? não tudo bem então escutem daí não? não sim eu não sei se vocês conseguem ouvir quem quiser ouvir de perto depois eu mostro obrigado gente